Vamos lá, vamos pedalar Olha o carro Para a frente, vamos Olha o carro Vai reto, Lucien Vai Passa na faculdade, passa por debaixo do viaduto ali Pega a linha dos três, aí sai na malperina Vai pela parte e sai lá no... Vai lá, vai lá Vai, vou contar então, vai Vai lá, pode ir, pode ir Dez, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três... Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis Uhul, olha Pedro Obrigado Obrigado Olha Marcelão, Marcelão, e aí? Por quê? E aí, meu Deus, você subiu, vamos andar Vamos lá, beleza? Vamos lá, vamos lá Olha Marcelão, não perca aqui o embalo, falou E aí, meu Deus, você subiu, vamos lá